Quando eu fui lá no passado com o Nicolete, então PRF naquela época, a gente percorreu ali os 200 quilômetros que separam Boa Vista de Pacaraima na fronteira. Esses 200 quilômetros, o que os venezuelanos fazem? Eles não têm lá 10 dólares para comprar a condução, então eles vão caminhando. São três dias de caminhada, normalmente só aguentam fazer aquilo dali homens, em torno de 20 aos 30 anos, que vêm para o Brasil para trabalhar, para mandar dinheiro para a família. E sempre quando você para com eles e conversa, botei vários vídeos no YouTube, quem tiver curiosidades estão lá disponíveis, eles falam, a gente está saindo porque a gente já via que ia morrer. Não tem mais gato para comer, eu estava vendo criança comer cachorro de rua, eu não queria que meu filho fosse próximo. Então eu estou arriscando tudo para atravessar a fronteira, para tentar uma vida melhor. Então ali já atrapassou muito de questão ideológica, ali é questão de humanidade mesmo. Eu tenho certeza que se os Estados Unidos, Chile ou qualquer país da Europa estivessem vivendo uma crise semelhante, independentemente do governo ser de direita ou de esquerda, nós estaríamos aqui. É por isso que eu falo, e não generalizo todos da esquerda não, porque tem gente que já critica o governo de Maduro, antes tarde do que nunca. Mas assim, é impressionante, é uma doença mental ainda querer defender esse tipo de coisa. Atenção! 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 Atenção!